Assim, condenar também o Robert Yenam, é cruel, vai acontecer, não tem jeito. O Robert Yenam, ele é muito bom, ele é muito acima da média pra zagueiro na técnica. Como zagueiro lá no Zenit, ele acabou se queimando, perdendo lugar, porque ele não obedece muitas vezes a função de zagueiro. E aí ele sai pro jogo, vai descassetado pro ataque, ele tem tanta confiança que às vezes beira a irresponsabilidade. E isso pagou um preço lá na Rússia. Então, tipo assim, ele tem uma carreira inteira pela frente, mas isso, infelizmente, ele vai carregar por um tempo. É uma pena, porque se ele não fosse tão técnico, ele nem tentava isso aí. Só que ele é tão bom que ele se permite fazer uma parada que quase nenhum zagueiro faria. Por isso que ele faz pensar em mudar a função dele pra um volante? Inclusive, assim, pelo que eu já ouvi, ele até prefere jogar de outras funções.